Eu tenho mais ou menos um teu cara aqui João Carlos, vou mandar te mandar uma mensagem aí pra... Não posso tomar um tempo de guardar né, mas... Valeu os cinegrafistas amadores que estão precisando aí do programa aí Não contato com Arcos, não vai te dar trabalho Não é meio cego, mas... Boa sorte no Brasil, aproveita o verão Um abraço ao pessoal aí se torna Hoje o negócio é o seguinte Mas ainda tem mais umas reportagens pra fazer pra frente aí Algumas vai ser de trânsito, eu não sei como vai ser não Ainda bem que nós não peves, que não tem algo, não tem nada E você vem pra cá, seu vagabundo Toma uma que faz também Tá devendo uma, hein?